Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar trabalhando com a fita número 5. Deixa eu pegar o lado certo da fita. Fita número 5, tá? Essa daqui é número 5, Janaína. 22 milímetros. Sim, número 5, meu amor. É onça. Onça é vida. Onça é pra quem é perua. Perua, 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 sei lá. Um desses dois aí. Bom, vamos precisar de dois pedacinhos, tá? Você pode estar usando ela só sem ser estampada também. Mas no meu caso eu vou estar trabalhando com a estampa e por baixo eu vou estar trabalhando com a marrom. Dificilmente, né, a gente trabalha com fita marrom. Eu posso, por exemplo, um trabalho, tá? Eu fiz uns aqui que eu gostei. Bom, outra coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Vou estar usando uma colinha básica de silicone líquida aqui porque eu sei que não vai manchar. Já fiz um teste e outras, tá? Mas na hora que trabalhar botando uma peça, tá? Vamos botar branca. Branco com branco vai manchar, tá? Se você botar cola de silicone líquida. Então você tem que prestar muita atenção nessa hora, ok? Viro a peça ao contrário. Ó, isso aqui não mancha, amor. Já fiz umas três, eu acho. Só vou fazer isso aqui, ó, pra não escorregar a fita. Tá? Agora se você ver que vai manchar, aqui ela enrolando, safadinha. Se você ver que vai manchar, você tenta, tenta fazer sem colocar cola, tá bom? Ela tá enrolando. Ela tá querendo me testar uma hora dessa da manhã. Ó, faz isso aqui, ó. Você vai ter que fazer isso com as duas, tá? Olha aqui. Bom, agora vamos lá. Janaína, lembra o nome desse laço? Gente, eu tô achando que é o laço boutique duplo, tá? Eu não lembro. Sem brincadeira, depois eu vou num vídeo que eu fiz e boto na descrição do vídeo. Mas lembrando que é com a fita número 5, ó. Você queima a pontinha, tá? Então, 60 centímetros, nós vamos tá tirando 5 centímetros, tá? De cada fita, aqui, ó. Ó, 5 centímetros, tá? Um lado só, tá bom? A gente vai fazer isso. Ó, um lado só. Isso dá pra ver a marcação. Agora daqui, você vai jogar esta parte pra cá. E vamos marcar o meio que nós vamos estar precisando. Por que que eu marco com isqueiro? Porque pra mim é melhor que dá pra ver, tá vendo, ó? Então, o mesmo processo dessa, vocês vão ter que fazer com esta aqui. Ó, pronto. Outra coisa que eu quero estar mostrando pra vocês é em relação ao elástico extra macio, tá? Isso aqui é um elástico extra macio, que você pode estar botando na cabeça da criança sem problema nenhum. Ele é muito macio mesmo. O nome já diz tudo. Extra macio. Mas, também, temos esse elástico aqui de viés, tá? Mesma coisa, sendo que eles são diferentes, tá vendo, ó? Esse aqui é muito mais confortável, mas esse não fica atrás, não, tá bom? É um elástico também bom de se trabalhar. Porém, este é o extra macio, este é o comum. Aqui, ó, você já... Se eu vou botar esse aqui que tá mais azulzinho, você vai ver a diferença. Olha aqui, ó. Ó, Janaína, muita diferença. Tem, gente? Tem diferença sim, olha. Esse branco é o extra macio. Quem vende é a Edma da Articorloja.com.br. Só entrar no site dela, www.articor.br. E pedir o elástico extra macio, tá? O pessoal tá perguntando... Ai, como é que... Onde é que eu vou usar isso? Bom, vou tá mostrando pra vocês agora. Onde vocês podem tá colocando este elástico. A gente pode botar ele em qualquer lugar. Basta você querer, amiga. Então, vou tá trabalhando com este aqui, tá? Que, na verdade, ele é extra macio também. Porém, ele tem um brilho, ó. É um marrom. Ele tem um brilho. Esse aqui é mais difícil de se achar. Ó, peguei 41cm desse elástico que vale na cabeça de uma criança de... Eu vou botar 1 ano a 100 anos de idade, tá, amiga? Você pode fazer ele sem medo. É uma peça que cabe na cabeça de todo mundo. Ó, ele fica assim, mas ele estica bem. Ele cabe na minha cabeça. Eu já fiz o teste, lógico, né? Com os outros, olha. Ele estica muito. Quer dizer, você pode botar na cabecinha de... Eu acho que até de meses, se eu não me engano, tá? Mas como é uma peça um pouquinho pesada, Eu recomendo 1 ano a 100 anos de idade. Porque eu já deixei ele aqui fechadinho. Não costura, não tem essa necessidade de costurar. Já não é, né? Tu tá falando pra caramba. Uma hora dessa da manhã, o povo tá querendo ver o resultado. Vamos lá. Então, aqui tá a minha marcação. Eu vou pegar... E aqui a minha marcação. Vou pegar o bicho, vou jogar aqui, ó. No meio, tá? Isso aqui vai ser um laço boutique. Acho que é duplo mesmo, Janaína. Eu sei que tô a minha alisada de vez em quando. Ó. Boto aqui, ó, a marcação bem no meio. Tá? Muita gente tá errando. Ó. E aqui é a minha marcaçãozinha. Então, vou ter que botar ele bem aqui. Bom, pra eu ter uma certa segurança, Eu vou botar uma gotinha de nada. Tá? De cola quente. Não tenha medo de trabalhar com a cola quente. Ela não é um bicho de saia de cabeça. E o mesmo processo, ó. Vou fazer assim. Tá? Por que que eu tô fazendo? Eu posso trabalhar com alfinete? Pode trabalhar com alfinete. Você pode tá fazendo com alfinete, amiga. Mas eu tô afim de trabalhar com a cola quente. A preguiça mandou recado aqui em casa hoje. Em plena quarta-feira de manhã. Eu fazendo vídeo. Coisa que é milagre. Então. Como a gente tem que trabalhar em cima das marcações. Pro laço ficar legal. Qualquer laço boutique que você faça. Você tem que fazer marcação, tá? Não vai achando que tu vai pegar e vai fazer direitinho sem fazer marcação. Não! Sempre precisa alguma coisa torta. Vem aqui, ó. Com isqueiro. Dou a minha selada, tá? Selo mesmo. Isqueiro do xinguiling. É de... Meus isqueirinhos que ela me mandou. Ó. Tá vendo? Olha. Olha a marcação. A marcação é tudo num laço. Tá? Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Então, essa marcação aqui eu vou botar junto com essa daqui. E essa daqui eu vou pôr junto com essa daqui. Faço isso aqui. E viro ele. Tá? Dou uma virada. Agora, vamos pegar... Vou tá trabalhando com uma linha e agulha de pipa. Não me pergunte, pelo amor de Deus, a numeração da agulha. Gente, eu não sou dessas de ficar guardando a numeração de agulha. Eu acho que a gente, que é artesã, temos que ter vários tamanhos de agulha. Dois. Nós que somos. Fala melhor, Janaina. Fala direitinho. Ó. Quatro. Já vem aqui. Não vou soltar a linha, tá? Vou deixar direto. Mas vou deixar presa. Eu vou tentar centralizar. Pera aí. Vai com calma, bicha. Fugiu. Depois eu vejo. Boto na legenda. Aqui, ó. Botei bem no meio. Certo? Já deixou ele preparado pra receber o outro lado do laço. É aquele esquema, né? A gente tem que meter o dedo mesmo. Ó. Metemos o dedo. Tem gente que faz só ele assim, tá? Mas eu acho que eu não gosto muito grande. Eu prefiro tá fazendo assim, pequenininho. Tá vendo? Aqui, ó. Meio idinho. Esse aqui. Bom, mas como é dois, então... Pronto. O mesmo processo eu vou fazer com esse aqui. Não vou cortar o vídeo, não. Já vou direto mesmo. Aqui, ó. Vem aqui. Minha marcação. Um pinguinho de cola quente. Apesar que eu não gosto de vídeo muito demorado. Poderia adiantar, mas não vou. Não vou adiantar nada. Se vocês quiserem, vocês podem pular aí a parada. Ó. Deixa eu secar. Tira os vestígios, né? Fica aqueles pentelinhos saindo. Que é chato. Gente, trabalhar com veludo. Olha, não vou te enganar, não. Pior coisa que tem. Agarra tanto. Mas tanta melequinha dessa. É muito ruim trabalhar com veludo. Aqui, ó. Queimo também. É todo um processo, ó. Marcou, você volta ao início. Puxa a peça pra não ter chabu. Tá bom? Não, não. Tu tá tirando esse linguajar, minha filha? Sei lá. Ó. Marcação. Eu tô vendo daqui minha marcação. Jogo aqui. Outra marcação eu jogo aqui. Certo? Agora eu viro ele. Ó. O mesmo processo desse, eu fiz com esse. Mas, olha. Como é que vai dar a diferença das pontas? Tá vendo? As pontas, elas vão ter que ficar totalmente ao contrário. Uma pra lá, outra pra cá. Então, Jânia, como é que você vai fazer isso? Ó. Eu vou ter que costurar, né? Daqui pra lá. Pra ela encaixar aqui. Certo? Você pode estar fazendo só com uma cor só. Só. Com uma cor só. É. Mas como eu quero... Eu gostei muito dessa fita de onça, gente. Essa fita de onça é do Aliexpress. Querida. Demorou cento e porrada de dias pra chegar, mas chego. Ó. Ó. Que bonitinho. Aí, aqui, ó. Antes de jogar ela pra dar um encontro, um encontro. Fazer um encontro, né? Com a outra, eu seguro aqui no dedo, dou uma puxada. Ó. Segura as duas e já vou direto. Quem quiser pode fazer separado, tá? Mas no meu caso, eu quis fazer logo direto e reto. Pronto. Pra mim já deu. Aí a gente vem aqui, ó. De novo, né? Dá aquela ajeitadinha. Ai, ai. Não sei, gente. Eu tô fazendo vídeo falando e ao meu falar, está me cansando. Alguma coisa tem. Bom, olha aqui. Vou pegar minha cabecinha. Minha cabecinha. Boneca, gente. Vou falar de novo. Não adianta. Já passei tudo que tinha que passar, tá? Vai. É ela mesmo. Quem quiser me dar uma cabeça de presente, pode mandar pra mim. Ó. Cola quente. Já ia fazer meleca. Eu quero o lado brilhoso. Esse elástico aqui é diferente. É difícil de achar quando eu acho é milagre. Ainda mais essa tonalidade aqui de marrom. Ó. Já viu o lado brilhoso pra cima. Só vou fazer isso aqui, ó. E vou botar bem no centro da onde eu colei. Certo? E seguro um pouquinho. Ai, gente. Ficou tão lindo esse laço. Não vou te enganar, não. Esse laço ficou lindo. É porque é o marrom, gente. Marrom com onça. É perfeito. Assim como, tipo assim, ó. Já naína, eu não tenho marrom. Você pode estar usando também o beijinho, tá vendo? Ou preto, tá? Eu acho também que com esse marfim, perdão. Esse marfim também vai ficar lindo. Se você tem o marfim, você pode fazer. Eu tenho. Eu tenho marfim. Mas eu dei preferência pro marrom que eu quase... É uma peça que eu quase não trabalho é marrom. Tá? Ó. Outra coisa. Já naína, para de preguiça, amiga. Amiga, é só eu. Ou vocês também são assim. Vocês têm um mini estúdio em casa. Aqui, ó. Eu peguei a fita de 10 milímetros pra fazer o acabamento. Você tem um mini estúdio em casa, amiga, mas... E a preguiça de tirar foto pra jogar no site? Aí fica cheio de peça parada. Olha, esse acabamento é um acabamento muito simples. Deixa eu tirar só a meleca, ó. Acabamento muito simples com esse laço. Dependendo do que você for fazer, tá? Tô vendo uma pontinha aqui mal amada. Entendeu? Que ficou pra trás. Mal amada essa ponta. Cola quente, um pouquinho só. Aqui é uma pontinha de linha mal amada. Chechelenta aqui, ó. Ó. Vamos esconder ela. Amiga, tu não é pra tá aqui, folô. Fofinha. Aqui. Bom. Aí o que que eu faço? Eu preciso botar um pin, gente. Eu posso botar qualquer coisa aqui. Eu posso botar manta de strass. Mas calma aí. Antes de mais nada, já ainda não esqueça. Aqui, ó. Fazer isso aqui. Faça do jeito que você quiser. Ou deixa do jeito que tá. Ou faça isso aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês as outras que eu fiz. Tudo agora de manhã. Me empolguei, né? Ó. Então. Aí eu tenho essa peça aqui também, ó. Tá vendo? Adoro esse... Essa parada aqui pra botar no meio. Até que bom. De número 2. Parei de comprar número 3, ok? Porque a número 3 tava me deixando na mão. Tava secando. E olha que eu tenho o maior cuidado com as minhas colas, hein? Ó. Faço isso. Tá vendo? Antes de... Até antes de terminar... Eu fico segurando a parada, mas eu tenho que fechar minha cola. Porque isso aqui, gente, não é baratinho. Tá? E é muito bom de se usar. É como se fosse um... Uma super bonde. Sendo que até que bonde. Tá? Número 2 é mais... Mais liquidazinha. Número 3 é mais grossinha. Tô dando preferência pra número 2. Sempre diz. Ah, primeiro lugar é melhor. Mentira. Número 2 também é boa. Ó. Aqui está. Ela aqui já tá pronta. Tá vendo? Olha como é que ela fica bonita. Atrás. Não precisa fazer nada. Tá? Aí tu vem com a etiqueta. Pra dar aquela... Aquele... Aquele tchan na peça, né? Pra falar que tu é chique. Bicha, mas como tu é chique. Tu tem etiqueta, gata. Olha, bicha, como é que fica. Olha isso. Aí ninguém compra. Acha que é de loja. Tá? Ó. Não, amor. Não foi máquina que fez, não. Foi essas mãozinhas aqui. Tá bom? Aí, pra dar uma endurecida na peça. Esprei de cabelo. Não precisa passar muito nesse daqui. Tá? Olha como é que fica bonita essa peça. É uma das peças que eu gosto. Que eu achei linda de estar fazendo. Olha. É laço duplo. É boutique duplo. Tá? Não é aquele boutique duplo um em cima do outro, não. É boutique duplo um do lado do outro. Olha. Ficou perfeito. Bom, pra vocês falarem assim. Ai, Janaina, para. Você só fez essa peça. Fiz nada, amiga. Fiz mais. Olha como é que eu sou chique. Ah, fui fazendo. Aí, o que que acontece? Aí eu fiz uma também miudinha. Porque essa fita já tá acabando. Tá? Aí eu vou fazer. Eu vou usar ela logo toda. Olha essa daqui pequenininha. Essa daqui é menorzinha. Tá? A numeração é menor. Não lembro. Não me pergunte. Tá bom? Eu sei que essa daqui é de 60. Essa daqui não sei. Não lembro. Eu sei que eu fiz no olhômetro. É a primeira que eu fiz. Aqui, ó. Tá? Essa daqui é menorzinha. Mas eu dou preferência pra essa grandona aqui. Ai. Então. Aí você olha aqui. Pode estar fazendo também, ó. Outras cores. Olha esse. Ai, adorei esse elástico de viés. Edma. Esse branco é tudo. Então, tenho essa daqui também. Botei o fundo preto. Poderia colocar um elástico preto. Mas eu falei, não. Vou deixar com um elástico branco. Vai que a mãe, né? Não gosta de preto. Aí eu joguei também essa daqui, ó. Essa daqui de bolinha também. Que lindo. Tá? Mais uma dica pra vocês. Janaína Gonçalves. Moça Bolita Kids. Olha aqui. Eu só tenho este rolinho aqui, gente. Tá acabando. Tá acabando. Então, mais uma dica. Janaína Gonçalves. Moça Bolita Kids. Gostando do vídeo, deixe seu like. Tá? Vou correr atrás aqui pra ver qual é o nome realmente desse laço aqui. Porque eu não lembro mesmo. Porque eu sou dessas. Eu esqueço. Às vezes o nome das coisas. Tem que ficar puxando a memória. Quando eu não falo besteira. Tá? Troco, ó. Troco letras de música. Troco o nome de laço. Tá? Porque eu sou assim. Só não troco meu nome. Porque eu sei que meu nome é Janaína. Mas de vez em quando até esqueço. Tá bom? Pode me chamar de Morgana também. Gostando do vídeo, deixe seu like. Se não tá inscrito no meu canal. Vem, corre pra cá. Se inscreve, meu amorzinho. Porque é muito importante pra mim ter você aqui do meu lado. Tá bom? Afinal de contas, eu tenho contas a pagar. E tenho que sustentar meus gatinhos. Tá bom? Quero falar pra vocês também que a rolinha se foi. Tá? Comprei, gastei dinheiro à toa com a rolinha. Que a Margarete pegou ontem. Tá? E só não encontrei o rato que a Socorro botou aqui dentro de casa. Tá? Mas fiquem na torcida pra mim. Pra eu achar esse rato antes que ele comece a feder dentro de casa. Porque a casa é de três andares. Então, eu não sei realmente aonde está o rato. Tá bom? Um grande beijo e fui. Um grande beijo. Um grande beijo.